Na zona leste aqui de Joinville, o motorista acabou perdendo o controle do carro e bateu num poste. E com impacto, a região ficou sem energia elétrica. Veja ali. O acidente aconteceu na rua Piratuba, no bairro Iririu. O motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um poste. O condutor do veículo não permaneceu no local para receber atendimento. O poste se partiu em três partes e o carro ficou bastante danificado. A região ficou sem o fornecimento de energia elétrica, até que a equipe da Celesc pudesse realizar o reparo na rede.